Mudanças nas câmaras e uma programação cultural recheada. Confira o nosso resumo. Um avião de pequeno porte caiu logo após a decolagem em Mirassol do Oeste. Duas pessoas morreram. O advogado, Marco Antônio Corbelino, de 48 anos, e o personal trainer, Igor Duarte, estavam no avião. Populares estavam no local e filmaram a queda do avião em uma área rural. Batida fatal. O empresário Kelvin Felipe e o investigador Juan Paulo morreram após baterem as suas motos em uma caminhonete Fiat Toro na MT-020, que liga o distrito de Água Fria à Chapada dos Guimarães. O motorista do carro ficou ferido e foi socorrido e a fatalidade gerou comoção. Crise no mapa. Pressionado, o ministro Carlos Fávaro decidiu demitir o secretário de Política Agrícola, Nery Geller, após suspeitas de fraude em leilão de arroz. A situação atingiu em cheio o governo Lula, que foi bastante atacado pela oposição no Congresso. Nery e Fávaro são aliados e a situação estremeceu a relação. Questionado sobre a possível irregularidade, Nery disse que foi contra o leilão desde o começo e que não servirá de bode expiatório. Quer dizer, se lá atrás não teve problema nenhum, agora nesse edital, porque ele é politizado, eu vou servir para sair como bode expiatório dessa questão? Não, não vou aceitar de forma nenhuma. E após caçações, teve alteração nas câmaras de Chapada e de Cuiabá. Betão Nascimento, do PL, tomou posse no lugar de Fabiana Advogada, que foi caçada por advogar contra o município de Chapada. Já Robson Cireia, do PT, ocupou a vaga deixada por Edna Sampaio, caçada por se apropriar indevidamente da verba indenizatória da sua ex-chefe de gabinete. Eu tomo o lugar, mas esse mandato aqui é o mandato do PT. Meu partido chama Partido dos Trabalhadores. Então eu vou ocupar esse lugar para defender essas questões. As duas caçações foram polêmicas e marcadas por idas e vindas na justiça. E o clima segue tenso na Câmara de Cuiabá, e um novo vereador corre o risco de enfrentar um processo e ser caçado. Dessa vez, quem está no olho do furacão é o Paulo Henrique, investigado pela Operação Ragnatela. A operação mira um suposto esquema de lavagem de dinheiro do Comando Vermelho através de casas de show e eventos. A Polícia Federal investiga uma suposta ligação com o vereador no sentido de facilitar a liberação de alvarás para os eventos. O vereador nega. É muito difícil, seu presidente, mas quero dizer a vocês com tranquilidade, eu tenho a certeza e outros fatos que envolvem sindicados, nós vamos responder um por um, um por um. E aí, eu também quero voltar aqui, vereador de Milson, explicar o que está acontecendo no sindicato com alguns sindicalizados. Pode ter certeza. Eu vou voltar de cabeça erguida, peço esses 31 dias, é uma fase de investigação, é uma fase de investigação, mas eu quero celeridade, e eu quero provar o mais rápido possível a minha inocência. Apesar disso, o grupo de vereadores de oposição acionaram o parlamentar e cobram a investigação interna. Então, o que nós propusemos foi que a Comissão de Ética instaure o mesmo procedimento que foi instaurado lá atrás e possa ouvir o vereador, ouvir as testemunhas que o vereador elencar e ouvir também requerer o inquérito policial. E assim, nós poderemos dar o amplo direito de defesa, mas não ficarmos, como uma casa legislativa, inertes, dependendo de um processo judicial que pode durar anos, e nós temos, sim, como casa legislativa, que agir e dar respostas para a população. Em meio à possibilidade de ser investigado, Paulo pediu afastamento por 31 dias. Caberá à Comissão de Ética decidir ou não se abre apuração contra ele. E as dicas para o final de semana são a sétima edição do Festival de Cerveja que acontece no Pantanal Shopping e um super show com Marina Sena na Musiva. Você confere essa e outras notícias no site RD News e nas nossas redes sociais. Até a próxima semana. Tchau! Tchau!